Número 11 ali, Germano, fez o cruzamento na perna esquerda, ela veio a juta de cabeça! GOOOOOOOL! Ela se tentou, olha aí a pocheta, ela tá viva aí, não tá grande área do Tupi, olha o toque, JP9, viva a carinha, bateu, é GOOOOOOOL! O pé de ferro, sobrou para o Jô, e o freio de pro gol, ainda Jô na perna direita, eita isso! Vinha na cobrança de falta o Glória, bola pra área, sobrou no toque, o goleiro pegou! Procura uma opção, desafogou lá no lado direito onde está colocado o milanês, será que vai experimentar? Dali chutou de longe, a bola rebateu na defesa, sobrou lá pro Roger na ponta direita, lançamento curto pra fazer a cobrança. Perna esquerda na bola, lá no segundo poste, o toque de cabeça! O Marcão tava ali pra... Domina! Abriu lá do lado direito, vem o Igor, curtindo uma de ponta direita. Dotei por Marcão, Marcão para Igor, invadiu a grande área, chegando o Glória, olha o Igor, grande jogada pra trás! Número 2, o Marcão, era pra direita, levantamento, aperto de cabeça, a bola vai pras mãos do goleiro. Tinha amarelo como destacou o Maiká, levantamento pra grande, era de cabeça, espalma o goleiro! Vamos a 47! Cruzamento na área de cabeça! O Prezi olhou lá pra frente, vai despachar, lá no campo de ataque, disputa pelo alto, chegou cortando o Igor. Viva de partida, Maurinho, perna esquerda, o toque, chega afastando a defesa lá o Igor! Por Roupilha, tenta a grande área, deu o corte pro meio, vai fazer o cruzamento! Isso! Agora o que vai chegar vai ser o Cris Magno, pra cima da marcação, perna esquerda, levou bem, atenção no levantamento, corte feito dentro da área. Pra fazer o lançamento, olha a bola no campo de ataque, tem o domínio, mais uma vez, bola pra área, tem desvio, atenção, corte! Pra ele chegar no campo de frente, Maurinho tentava disputar de cabeça. Ela sobrou lá do lado esquerdo do campo defensivo, o Vitor faz o domínio da bola. O cara na direita, o Vitor despacha, tentando achar o João Paulo. Com força física, vitalidade, o João Paulo faz o domínio dela. Movimentos. Aí o Jô já dá um toque de efeito. Edmilson meteu na área e o Cruzeiro chegando, afastou ali a defesa da equipe do Glória de Vacaria. Dominou o parque. O Bato não consegue tocar passos rápidos, a equipe do Cruzeiro acaba não pifando a bola muitas vezes. O Jô muito na extrema lá pelo lado esquerdo, não conseguindo participar do jogo. Fui despassado o time do Cruzeiro. Precisa compactar um pouquinho mais pra poder ter mais problemas. Carrega ali o camisão número 5 na alta. Aí vem o Jô. O gol tira dali a equipe do Cruzeiro. Matou no peitoral, Jô. Também no peito ali o Jefferson. Tentou levantar pra área, a bola passou por todo mundo. Não apareceu ninguém pra colocar essa bola pra dentro aos 31 e 40. Perde grande chance a equipe do Passo Fundo. E aí vem a resposta do... E aí vem a cobrança do escanteio. Lá no fundo você vê os japos do Planalto, a torcida organizada do Passo Fundo. Olha a bola na área, tem um tá de cabeça... E ele mete esse golaço. 1x0 pro Glória aos 25 do segundo tempo. Olha, um golaço realmente. Um resultado importantíssimo que o Glória vai conseguindo dentro de casa. O seu companheiro, o Marco Antônio na perna direita. Levantamento da grande área. E lá vem a Jô de cabeça. Ela tá viva pra bater. Bateu em cima. Doou no peitoral. Chapeleou ali. Deu bobeira. Ela tá viva. Bateu ali. O Lucena domina no que voa ali. O Eric já abriu lá do outro lado. Chegou no atalho. Sai jogando a equipe do Glória. Fez o lançamento. Forçou demais. Muito bonito o início de passagem, né? O Moderno chama a atenção. Eu particularmente gostei muito. Falando na taça de mim, então... E as três substituições já trocando o Glória pra ganhar um fôlego. Tá com a menos, né? Pelo resultado, às vezes, não dá pra lembrar, né? Mas... Acabou. Obrigado. Competitiva a vida do São Paulo. Dá uma respirada e agora vai pro campo de ataque. David, cruzamento pra grande área. Corta a zaga do Glória. Acabou a equipe do Glória. Também com alteração, né? Me parece que ele é o 16.